Fala galera, beleza? Jaqueta na área trazendo mais um modzinho top pra vocês Então galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí ó A atualização da nossa velha chevezinha express aí ó Ela tá atualizada tá galera, agora funciona na versão 1.26 tá? Agora ela vem com a opção aqui de pintar grade cromado, para-choque na cor Vem com novas rodas tá galera, ela vem rebaixada agora, ela tem a opção de chassi alto ou chassi baixo tá? Eu não vou personalizar ela aqui, eu vou deixar com a critério de vocês Aqui galera, o interior foi mexido também ó, agora a câmera tá mais bacana tá? Dá um rolezinho com ela aqui pra quem já conhece Lembrando galera, eu falei pra vocês no último vídeo galera que podia editar ela Mas o criador dela preferiu que não edite ok? Que deixasse as atualizações e as próximas edições a critério dele Então como foi feito isso aí, não apareceu ela editada, o cara deu uma confiada na gente aí ó E fez uma atualização nela, editou algumas coisinhas aí ó, vocês tão vendo? Agora tem a surdina ali, tá funcionando a pintura metálica, o interior foi mexido Os espelhos agora ficam pintados da cor do carro, o para-choque também Ela vem no chassi rebaixado agora Parece que mais pra frente galera, é pra ter skin também Parece que é pra ela ter umas skin pra ela Então pra quem curte aí ó, pra quem tem uma empresa virtual aí ó Precisa de um carrinho top pra fazer as entregas de documento e coisa nada Alguma carga pequena que não precisa de caminhão Tá aí galera, uma boa sugestão Vazinha Cheve Express aí ó, top demais Então lembrando tá galera, eu me equivoquei no último vídeo Falei que podia editar, mas o criador dela preferiu que não edite ok? Não edite ela Se for postar ela em algum canal galera, mantém o link original tá O link não é meu, o link é do criador Que vocês não se queimando com esse pessoal que faz esses mods assim galera ó Esses mods free Vocês A gente continua tendo crédito com essas pessoas, entendeu? É, não adianta O pedágio na versão 1.26 é bugado galera Só passando no zero mesmo Não tem o que fazer É só passando no zero Outro jeito não vai Se for câmera zero, tu não passa o pedágio, não adianta Então aí ó, vocês estão vendo aí galera ó Todos os mods funcionando Então aí tá os mods que vão tá no pack de 500 inscritos aí ó Ônibus aqui da minha região ó Esse trial Tá top demais galera Vale muito a pena aí ó Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e tal O canal chegando a 500 inscritos Pack de mod top pra vocês aí ó Com esse gráfico aí que vocês estão vendo galera ó Esse é o mod gráfico aí na última atualização tá Que eu fui mostrando pra vocês Eu mostrei a primeira atualização, a segunda E essa é a última galera Última atualização Aí galera, olha a velocidade do bichinho aí ó 160 e pedindo marcha Aí ó 190 e pedindo marcha 200 e pedindo marcha Aí galera ó Modizinho top demais pra galera curtir aí ó Aí ó 230 por hora E vai mais Ah não Tem que dar espaço pra me andar aí ó 231 233 237 Aí galera ó O bichinho brinca de andar ó Olha a frente Eita Será que capotou? Puf Puf Tá aí Aí galera Vocês viram ó Pra quem gosta de correr então Vocês viram ó Ela pega 250 km por hora Ok Modizinho show de bola Pra galera curtir aí ó Nova atualização tá galera Agora ela vem com plaquinha aí ó Tá top demais E lembrando então galera Não edite tá E se for postar em algum outro canal Galera Mantenha o link original ok Lembrando que ela vai na condicionária da Volvo Tá galera Substitui o primeiro caminhão da Volvo Top demais galera Aí ó Vocês tão vendo que ela tá passando por várias atualizações aí ó Parece que tá sendo trabalhado até o interior dela então Muita coisa bacana aí galera Lembrando então tá Se inscrevam no canal Curtam Comentem E compartilhem Vamos ver se a gente consegue uma carga invisível pra ela aqui Vamos na contramão mesmo Agora fazendo o que eu quero passar Se a van descorrendo Não aceita concorrência Tem jeito Esse aqui é o problema só Vai dar pra ele não quero passar Ô louco A força do bicho é enorme Aí galera Vocês viram Ela é top demais Vale a pena vocês baixar aí ó Jogar tá Depois eu vejo a carga aí agora Agora vamos Beleza Então é isso aí galera ó O mod tá aí Pra você baixar Lembrando tá galera Não é permitido editar ok Não edite Não reupem ela Mantenha o link original ok Jaqueta e se despedindo aqui Valeu Fui